No gado eu morri, e olha o gado vaqueiro E olha o gado vaqueiro, e olha o gado vaqueiro Eu lembro o vaqueiro ourinho, gado é do jipa pesado O estado se atipado, esse aí é seu estado E por esse vaqueiro ourinho, está bem retece E olha o gado vaqueiro E olha o gado vaqueiro E olha o gado vaqueiro Vaqueiro, 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 vaqueiro E olha o gado é do jipa pesado Vou puxar fora e meu amigo E estou fazendo isso aqui Tô fazendo a diferença E a fazenda, casa e sul É santa rosa, dorme Tô seguindo o rojão E essa galera é diferente Só quem gosta de vaquejada grita aí Diferente não Estranho, viu? Não é uma risadinha Esteja onde estiver Não penso nessa mulher Ingrata no teu querido Não eu comprei mais saída Pra deixar o seu amor Vai ver quem é casada Hoje em dia eu também sou Quem é casado namora Vou sair de mundo afora Por ela eu sou sofredor Por causa do seu amor Minha vida eu arrisquei Desde o seu marido é grave Mas nunca agora eu cheguei Me escondi na casa dela Por essa morena dela Eu me apaixonei Pra São Paulo eu viajei Ela viajou também Comigo no pensamento É o amor que a gente tem Quando o outro acredita Que essa morena bonita Eu não troco com ninguém Mundo é de cara, meu bem Você que está me escutando Não posso citar seu nome Mas vejo ela passeando Na rua da minha casa Quando o meu relógio atrasa Ficamos nos encontrando Aqui vou finalizando O povo que ficou caído E o mar de novo vou por ela Mesmo que eu seja sonhido E aumentar meus ideais Que as ruas em me ensinais É o meu passado É o meu passado É o meu passado Eu quero que você saia agora Pra finalizar Eu e você, o seu nome eu esqueci Na areia, a onda do mar apagou Em cada cor do sol, a saudade cedeia No meu coração, me amou Não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, não sozinho Quando o inverno chegar, faz quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Quando o sol libera a lua praia Quatro cebolas de amor em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia, a onda do mar apagou Em cada cor do sol, a saudade cedeia No meu coração, me amou Não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, não sozinho A partir de agora você vai curtir o show dos bandas vaquejadas O Leandro Lima e o Arlaine Lima Só que o irmão vai, o Arlaine Lima, faltou hoje Não pude vir, o bom ano de saúde Não é isso? Tem muita vaqueirama aí que eu sei que cobre de forró de vaqueiro Desse jeito Aqui hoje tem forró pra toda rapaziada Quero abraçar Zezinho nessa tarde maravilhada Com microfone na mão E vai ter um forrozão com os manos das vaquejadas E vai ter um forrozão com os manos das vaquejadas Em noites de luar, sobre a luz das estrelas Eu e você, você não tem nos ferir na areia E a onda do mar apagou Em cada cor do sol, a saudade cedeia No meu coração Me amou, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer além sem você Vou ficar tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando eu sou você Vai ser tão lindo Eu e você Simba Obrigado Zezinho A com a minha irmã E saindo do língua Da todos os manos das vaquejadas